Rega! Uu! 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 Se ele vinha ali naquele monte, eles não viram isso. Cs, 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 cs! Rega, rego! Ele vai sair com as pessoas de velho. Olha que saiu aqui, pô! Que? 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 Uu! 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 Subi naquele morro ali agora. Vamos subir nesse morro aqui. Iaah! Iaah! Ahahahah! ... ... Spork on va... Company arma e ca. Ensเงiç o campo deste campo pra ela. E aí? E aí? Que? ... ah 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 Coração Ele é rei! Ficou de um lábio. Queto! Ficou bem, agulha Olha! Vai ter mais doido aí que está dando a virada Ela vem o outro Pega 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 Aê, pau no cu Vem, ô, Lino Ah, não vai pro meio do mar Então vai, vai ficar doido Agora vai dar bala Vamos ver o que vai dar Esse trem que não tirou vai estar morto Aê, que cachorvão Chega dormindo, tá deitado junto com os porcos Cadê o americano? O americano não tá aqui não Aê, tá deitado junto com os porcos Aê, tá deitado junto com os porcos Aê, tá deitado junto com os porcos Gostam se retire Várias Óol Tá deitado junto com os porcos Um дел message Após os precisos Entregada junto com os porcos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tchau, tchau.